Que solinho é esse rapaz? É o fase 4, o piseiro estourou Tempo miudinho, minha linda Feliz na boate, orou no paredão Sucesso na fazenda, piseira e batidão Fase 4, focado, segura a pressão E a bota que levanta a poeira do chão Eu chego no piseiro já procurando ela Depois do poeirão Aí que o bicho pega É pra descer, pra encaixar É pra mexer até suar Alô princesa, sente a pressão Vai! Esse é o bagafante do fase 4 Bota pra gerar, meu patrão Feliz na boate, orou no paredão Sucesso na fazenda, piseira e batidão Fase 4, focado, segura a pressão E a bota que levanta a poeira do chão Eu chego no piseiro, eu chego no piseiro procurando ela Depois do poeirão aí que o bicho pega É pra descer, pra encaixar É pra mexer até suar É pra descer, pra encaixar É pra mexer até suar É pra descer, pra encaixar Encaixa, encaixa, vem! É pra descer, pra encaixar É pra mexer até suar É pra descer, pra encaixar É pra mexer até suar Rapaz, suei! Meu maqueiro! Fique na rede, meu patrão Que o sucesso é de vocês Estourou, papai!